Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo parece dizer Tem gente com fome Tação de caixinhas De novo a correr, de novo a dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tantas caras tristes Querendo chegar Em algum destino Em algum lugar Só nas estações Quando vai parando Começa a dizer Tem gente com fome E dá de promessa Tem gente com fome E dá de comer Tem gente com forte E dá de promessa E tem gente com fome E dá de comer Mas o freio de ar Todo autoritário Manda o trem calar Manda o trem Manda o trem E dá de comer Manda o trem Outro Legenda Adriana Zanotto